De acordo com o site norte-americano TMZ, a filha de Musk acabou de completar 18 anos e quer ser reconhecida pelo nome de Vivian, Jenna Wilson. Ao nascer, ela foi registrada como Xavier Alexander Musk. Vivian justificou o pedido de retirada do sobrenome paterno, dizendo que não deseja estar ligada ao pai biológico de nenhuma forma. Ela é filha de Justine Wilson, com quem o céu da Tesla foi casado entre 2000 a 2008 e teve cinco, incluindo Vivian, de seus sete filhos. A audiência para a mudança de nome está marcada para sexta-feira na Califórnia, nos Estados Unidos. Musk ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas em 2020 ele postou em suas redes sociais que apoiava a comunidade trans. Mas que todos esses pronomos são um pesadelo estético.